A Faculdade de Medicina em Pernambuco nasceu em 1915, quando Otávio de Freitas foi escolhido diretor da Faculdade de Farmácia e motivou os colegas a escolherem os futuros professores da Faculdade de Medicina. O primeiro vestibular aconteceu em junho de 1920. Foram 29 candidatos inscritos e 15 aprovados. Entre os professores estavam os médicos Oscar Coutinho, João Regueira Costa, Alfredo Arnóbio Marques, Ulisses Pernambucano de Melo Sobrinho e Manuel Gouveia de Barros. A Faculdade de Medicina do Recife funcionou no prédio da Faculdade de Farmácia de 1920 a 1927, localizada na Rua do Cebo, hoje Barão de São Bórgia. Em abril de 1927, a Faculdade de Medicina do Recife passou a funcionar no DERB, hoje Memorial da Medicina. Mais de 10 mil médicos se formaram na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, que há mais de um século luta para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. UFPR. 70 anos. Tempos transversos.